No dia 20 de junho de 2022, Marina Silva tuitou a seguinte mensagem O aborto em casos de estupro é legalizado no Brasil desde 1940 O caso da juíza em Santa Catarina que quer forçar uma criança de 11 anos que foi estuprada a levar a gestação adiante é ultrajante e fere a dignidade da vítima Alguém então lhe respondeu da seguinte maneira Como seu interlocutor respondeu dessa maneira colocando em foco o aspecto cristão para embasar seu ponto de vista é necessário tratar disso sob uma perspectiva bíblica É muito importante saber interpretar a palavra de Deus para poder colocá-la com propriedade em seus argumentos Está escrito em Romanos 13, versículo 1 Obedeçam as autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus e as que existem foram colocadas nos seus lugares por ele Então, se é para cobrar a cristandade de uma pessoa é bom que haja conhecimento do texto bíblico para cobrar com propriedade Nessa questão tão complexa O mais importante que ficar julgando os outros é pensar no bem-estar do próximo levando em consideração a palavra de Deus Acredito que seja muito interessante fazer uma exegese séria do versículo em questão Encredito que sejam cache e olha-en-en-uestина Aqui no Brasil A continuação de amor A continuação deords E o tempo de ens authores E ainda forwarda A continuação de ensinar